Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A Lei do Orçamento de Estado para o ano de 2021 estipulou penalizações fiscais para o contribuinte, proprietário de imóvel, passando ao neural num momento de grave crise económica e, em especial, no setor do turismo. Prefirma a situação de um proprietário decidir retirar um imóvel da atividade de arrojamento local, pelo qual é severamente penalizado do ponto de vista fiscal. Com efeito, ao considerar que os encargos dedutíveis na atividade de arrojamento local são acrescidos ao rendimento do contribuinte, no ano em que o imóvel é transferido à atividade de arrojamento local e nos três anos seguintes, cria uma dupla penalização para o contribuinte. A medida subverte os mais baseados princípios do direito fiscal, tratando a mesma quantia, hora como despesa, hora como receita, no caso como rendimento, mas que nem sequer existe. A toda esta injustiça acresce uma suposta vontade política de se transferir em imóveis do alojamento local para o alojamento residencial. No que a cobrança de impostos diz respeito, este Governo parece criar uma nova máxima popular que é, não olhes para o que eu digo, nem para o que eu faço. Como exposto, a proposta do PSD é simples a revogação do número 10 e do número 11 do artigo 3º do Código do Imposto do IRS, por serem desajustados e injustificadamente penalizadores para os contribuintes e contrários ao que parece ser a política do Governo nesta área.